Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um tapete com essa base. Eu já tenho aí mostrando como é que eu costuro ela. Essa base, ela tem lycra. Olha o quanto ela estica. Hoje eu vou mostrar pra vocês que você pode trabalhar com base, com elastano, com lycra. Você tem que pegar ela, colocar ela certinha. Eu vou cortar ela aqui, pessoal, num tamanho de 45 por 65. Bem certinha, você vem, ó, passando a mão nela pra ela ficar retinha e vai cortando. Não tem dificuldade nenhuma. Tem muita gente que procura pra mim. Nalva, pode fazer tapete com base de elastano, com lycra? E hoje eu vou mostrar pra vocês o quanto é fácil você trabalhar com muita paciência, tá, pessoal? Primeiro eu vou cortar certinha aqui a minha base, sem esticar ela, tá? Terminando, eu vou pra máquina e vou fazer um acabamento nela com o tecido de algodão, tá? Na hora de pregar o acabamento, também tem que ser com paciência, meu povo. Você vem costurando, sempre passando a mão na base. Vou fazendo as preguinhas, ó, no canto do tapete. Olha só o quanto é fácil. Sempre com o apoio do braço, tá? Na hora de virar, eu vou ajeitar o meu acabamento, sem esticar a base e nem o tecido, tá, do acabamento. Vou ajeitando as preguinhas com paciência, sempre com o apoio do braço. Você vai jogando, ó, e costurando. Essa base de elastano, pessoal, é uma base muito complicada pra fazer. Mas, se você tiver aquela paciência, você pode ter certeza que o seu tapete vai ficar show de bola. Olha só como que ficou, pessoal. Olha atrás. Ficou perfeita. Agora, eu vou fazer o tapete de bicão, tá? Pra mostrar pra vocês que é fácil fazer esse tapete. Eu vejo muitos tapetes que fica torto, fica tudo enrugado. E hoje, vocês vão ver o quanto esse tapete vai ficar certinho na base, tá? O meu tecido aqui tá num tamanho de 12 por 18. Na hora de fazer a curvinha, você vem com paciência, sempre ajeitando a base e sempre jogando o braço, pessoal. Pra ajudar na hora de virar esse tapete, tá? Até aqui, esse processo, ele é um processo normal. Vou fazer a segunda costurinha. Vou dobrar sempre de trás pra frente. E vou com o apoio do braço, olha só. Vou jogando esse tapete pra frente, né? E costurando, meu povo. Pessoal, olha só. Até aqui, olha só como que ficou retinho. Na curvinha também. Olha atrás como que ficou esse tapete. Olha esse tecido de elastando, de lycra, né, meu povo? A segunda carreira, eu vou usar os retinhos do tecido que sobra, tá? E vou costurar do mesmo jeito que eu fiz a parte de cima. Tem calçadinhas em casa? Tem elastando? Não tem elastando no tecido? Pode usar que vai ficar legal. Tem lycra? Pode usar que também vai ficar legal. Olha só o resultado desse tapetinho atrás, pessoal. O acabamento do meio é o pior, que fica muito engenhado. Então, eu vou mostrar pra vocês, ó, como que ele vai ficar bom. Eu já fiz aqui a marquinha do giz. Vou colocar um tecido, né, pra não ficar aquele meio oco, né, meu povo? E vou costurar esse acabamento da forma normal que vocês sabem aí. Terminando, pessoal, eu vou tirar o excesso, vou deixar um dedinho. Esse acabamento é o acabamento mais fácil, pessoal. E fica perfeito, viu? Agora é só dobrar e costurar. Tá gostando desse vídeo até aqui? Então, se inscreva aqui no canal, deixa o like, comente, compartilhe, meu povo! E aí, você também faz tapete com base com lycra? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Nalva, eu faço o meu tapete e ele não fica bom. Ai, Nalva, ele fica ótimo. Olha só, pessoal, o resultado desse tapetinho. Olha atrás como que ficou. Perfeito, ninguém fala que foi feito com base jeans, com lycra. Gostou? Então, deixa o like, compartilhe. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, 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 tchau.